TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje nós vamos falar sobre a luta contra a corrupção e de um movimento nacional que vai culminar no próximo dia 29 agora do mês de março da entrega lá em Brasília na comissão da Câmara dos Deputados de um anteprojeto popular, de iniciativa popular. As assinaturas suficientes já foram coletadas e as assinaturas continuam sendo coletadas. Um anteprojeto que vai estabelecer dez medidas para aprimorar a prevenção, o combate à corrupção e à impunidade. É um movimento do Ministério Público Federal da campanha Corrupção Não. A gente já tratou desse assunto, inclusive, aqui no Questão de Ordem, mas a produção convidou ele a estar aqui novamente, porque este é o assunto do momento e esta campanha está sendo abraçada por todos os brasileiros pela importância das medidas, pela importância e a necessidade de aprimorarmos nossa legislação e de estabelecermos punições duras, firmes, para que a gente possa dar passos significativos, porque a Operação Lava Jato, este grande sucesso de investigação, ela está demonstrando que o Brasil precisa avançar do ponto de vista da legalidade. Esse é o tema de hoje aqui do programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui o procurador da República do Ceará e coordenador da campanha Corrupção Não, doutor Alessandra Salles, ele está aqui comigo, é o meu convidado hoje no programa e eu fico muito feliz em receber o doutor Alessandra e vamos falar de um tema atualíssimo, exatamente no dia em que a gente comemora o programa 2000. Estamos levando ao ar hoje o programa de número 2000 do Questão de Ordem, uma estrada que começou há 10 anos, porque este programa foi o primeiro programa a entrar no ar na TV Assembleia depois da transmissão das sessões plenárias. Eu fico muito feliz que há 10 anos a gente tem o privilégio e a responsabilidade de conduzir este programa de debate, de entrevista aqui na TV Assembleia. Os 10 anos da TV Assembleia serão comemorados agora, os 10 anos do Questão de Ordem e o programa de número 2000, que é hoje este programa, que a gente vai tratar de um tema atualíssimo, hoje aqui com o procurador da República do Estado do Ceará, doutor Alessandra Salles. Está no ar o Questão de Ordem, você interage com a gente pelas nossas redes sociais, pode fazer comentários, sugerir temas para futuros programas. Doutor Alessandra, muito obrigado por ter vindo e casou um momento importante da campanha e um momento importante para o programa. Eu fico muito feliz em fazer o programa 2000, dedicado a um tema tão relevante, a uma campanha tão importante, que está sendo abraçada pelo Brasil, um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, queria logo de início parabenizá-los, parabenizar você, Renato, parabenizar a Assembleia Legislativa por ter este programa e por ter esta televisão levando todos os dias ao conhecimento do povo do Estado do Ceará, todas as suas deliberações, todos os temas que estão em discussão aqui na Assembleia, parabenizar toda a sua equipe, as pessoas que por trás das câmaras fazem esse programa, produção e técnicos, portanto, para mim é um momento de rara felicidade estar participando de um acontecimento histórico, ou seja, da comemoração de 10 anos do programa, de 10 anos da TV Assembleia e do programa número 2000. E, para falar de uma campanha nacional que foi desenvolvida pelo Ministério Público Federal e que conseguiu mobilizar setores significativos da sociedade brasileira para que isso se transformasse em um milhão e meio de assinaturas capazes de fazer tramitar no Congresso Nacional projetos de lei de iniciativa popular com 10 medidas de combate à corrupção, aperfeiçoamento da legislação brasileira para o combate à corrupção. Nós do Ministério Público Federal também estamos muito felizes porque poderemos entregar esses projetos para a sociedade brasileira que irá, no próximo dia 29, levar todas essas assinaturas ao Congresso Nacional para que, então, a Comissão Especial de Combate à Corrupção do Congresso Nacional possa trabalhar esses projetos, possa dar tramitação a esses projetos, possa iniciar o debate legislativo sobre esses projetos e, um dia, o mais rápido possível, porque o país precisa muito disso, esses projetos possam virar lei e, aí, o Ministério Público, a Controladoria da União, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, possam ter, aí, instrumentos efetivos que melhoram, em muito, o combate à corrupção no Brasil. Eu gostaria, Renato, de aproveitar essa oportunidade para fazer, em nome do Ministério Público Federal, um agradecimento a toda a sociedade cearense, a todas aquelas pessoas que, em Fortaleza e em qualquer outra cidade do Estado do Ceará, firmaram a sua assinatura apoiando esse projeto. Nós temos um engajamento muito grande de pessoas no Estado do Ceará. O Estado do Ceará conseguiu angariar muitas assinaturas. É um Estado que estará fortemente presente agora nessa primeira etapa, que é a etapa de coleta das assinaturas. Portanto, é um Estado que trabalhou efetivamente, onde a campanha foi difundida e foi muito bem recebida por toda a sociedade. A minha alegria aqui é ter esta oportunidade para agradecer a você, cidadão cearense, que saiu do imobilismo, saiu da inécia, entendeu a campanha, analisou o que a campanha estava propondo, se convenceu do acerto das medidas e subscreveu esse apoiamento. Muito obrigado a todas as instituições parceiras, pessoas jurídicas do setor público e do setor privado, mas, principalmente, muito obrigado a todos os cidadãos, todos os cearenses, todos aqueles que se engajaram nessa campanha e nos propiciaram essa grande vitória nesse primeiro passo. Nós temos outros passos ainda a dar até essas leis se tornarem definitivas. Mas esse primeiro passo é muito importante e vai fazer com que o Congresso Nacional tenha que se pronunciar sobre essas dez medidas que o Ministério Público está propondo. Muito bem. Então, dia 29 de março, doutor Alessandre, será um grande dia importante, um marco, não é? Quer dizer, de uma nova etapa que começa. A primeira etapa vencida com o Gáudio, com sucesso, o recolhimento de um milhão e mil de assinaturas, que continuam sendo colhidas. E vai ser uma terça-feira após a Semana Santa, a primeira terça-feira após a Semana Santa, dia 29 de março. Vai ser entregue na comissão lá? É, nós vamos fazer uma solenidade a partir das 14 horas no auditório da Procuradoria-Geral da República. Nesta ocasião, o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, e toda a comissão que participou da coordenação dessa campanha em todo o Brasil. O senhor aqui? É, nós estaremos lá também para apoiar essa entrega. Nós iremos, então, fazer uma entrega simbólica para a Câmara dos Deputados, na pessoa que representa a comissão específica, mas aí nós entregaremos as assinaturas para várias pessoas e várias entidades da sociedade civil que também estarão presentes ao ato e foram convidadas para isso e elas irão caminhando da Procuradoria-Geral da República até o Congresso Nacional, levando essas assinaturas e protocolando essas assinaturas que dão suporte à tramitação do projeto de iniciativa popular que engloba essas dez medidas. Portanto, será um ato recheado de simbolismo porque o Ministério Público, que fez a campanha, entrega as assinaturas coletadas nas mãos de seus titulares, do povo, da sociedade. E a sociedade é que entrega essas assinaturas para os seus representantes, esperando que os seus representantes debatam esses projetos e que, ao final, aprovem esses projetos para melhorarmos o combate à corrupção no país. E o simbolismo maior é porque a Câmara é a representação do povo brasileiro. Nós temos que entregar na Câmara dos Deputados. É lá que nós vamos encontrar o povo brasileiro devidamente representado. Segundo a nossa Constituição, a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados. Para nós, não importa qualquer elemento elemento de crise de representatividade que possa existir. Para nós, o que importa é que ali é a Casa do Povo. É ali que o povo vai exigir a tramitação desses projetos de lei. Muito bem. Doutor, a partir daí entra o processo legislativo. São dez medidas, ou seja, são dez projetos, é isso? É, são dez projetos. Eles são separados. Na verdade, são três vetores principais. O primeiro vetor é preventivo. E aí, com relação à prevenção, nós estamos propondo uma série de medidas. Como, por exemplo, destinar um percentual da propaganda institucional, do que se gasta em propaganda institucional de governo, para campanhas de conscientização da sociedade contra a corrupção. Criar a figura... Isso nos três níveis? Nos três níveis. Criar uma figura que falta no Brasil, que é uma figura de proteção jurídica efetiva para quem denuncia atos de corrupção que devem ser investigados pelas instituições de controle. Ou seja, proteger esses denunciantes durante a tramitação do processo. E também estamos propondo uma medida que, eu reconheço, ela é polêmica, embora aplicada em vários países e recomendada pela Organização das Nações Unidas. São os testes de integridade, simulações de situações a que serão expostos servidores públicos para verificar a permeabilidade desses servidores a propostas de corrupção. Então, são simulações, não são situações reais. O servidor público não tem conhecimento disso e ele vai ser testado em várias situações. Essa é a vertente preventiva. A segunda vertente é repressiva. E essa vertente repressiva, ela tem... Ela se desdobra em dois eixos. O primeiro eixo é efetivo combate à corrupção com a diminuição da impunidade. E aí nós temos várias medidas. Inclusive, uma delas, Renato, que nós estávamos propondo, já foi implementada. Que foi a possibilidade de prisão após a condenação de segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, durante a campanha, durante a coleta de assinaturas, teve a oportunidade de determinar que nós devemos fazer assim. Da mesma forma que o Ministério Público estava propondo, o Supremo Tribunal Federal também determinou. Ou seja, que após a condenação de segunda instância, já se deu o cumprimento da pena para diminuir a impunidade. Nós devemos alterar o sistema de prescrição penal no Brasil, que é muito benevolente. Nós devemos também agilizar o julgamento das ações. Nós devemos também alterar o sistema de nulidades processuais. Ou seja, muitos processos se perdem por conta de nulidades, que, na verdade, não resultam na nulidade total do processo. Nós devemos ajustar isso também. Por fim, nós temos uma outra vertente, um outro eixo, que este, sim, é muito mais efetivo em criminalizações. Nós queremos a criminalização do Caixa 2. Nós queremos a criminalização do enriquecimento ilícito. E nós queremos um combate efetivo à corrupção, viabilizando todo o ressarcimento daquilo que foi indevidamente apropriado. O combate econômico à corrupção é a forma mais efetiva de começarmos a vencer a corrupção. Portanto, a nossa proposta é de que tudo aquilo que não tem uma origem comprovada possa ser perdido por aquele que está sendo acusado de ter cometido um ato de corrupção. Queremos também o aumento das penas. A pena hoje da corrupção no Brasil, ela é ridícula. É uma piada de mau gosto. Ela vai de dois anos até doze anos. A nossa proposta é que ela se inicie aos quatro anos de reclusão para que qualquer condenação, mesmo a mínima, já seja cumprida em regime fechado e que, a depender do valor, ela chegue até 25 anos de prisão. É preciso que a sociedade entenda que a corrupção é um crime grave e que mata muitas pessoas. Mata a pessoa no atendimento hospitalar que faltou porque o dinheiro foi desviado. No medicamento que não existe porque o dinheiro foi desviado. Ou num acidente automobilístico que aconteceu porque a estrada não foi consertada, embora o dinheiro tenha sido repassado. Portanto, é um crime grave que mata pessoas e, portanto, merece uma punição muito grave. As penas têm que ser aumentadas também. Então, são essas medidas que nós estamos propondo, Renato, porque nós chegamos a uma conclusão no Ministério Público Federal. Por mais eficiente que seja a nossa atuação, por mais eficiente que seja a atuação da Polícia Federal, da Controladoria, da Justiça Federal, se nós não mudarmos o sistema de combate à corrupção, nós continuaremos a combater a corrupção caso a caso. E, caso a caso, nós não iremos conseguir debelar a corrupção como um todo. Portanto, ou mudamos o sistema agora, quando temos uma janela de oportunidades, o engajamento da sociedade, o apoio da sociedade brasileira, ou então continuaremos a combater a corrupção como estamos combatendo até hoje. Às vezes, até muito eficaz em um caso, mas não em todos. Para dar um exemplo, no julgamento do Mensalão, eu escutei muita gente dizer assim, o Brasil será outro, um antes e um depois do Mensalão. No entanto, enquanto o escândalo do Mensalão era combatido, as fraudes, a corrupção na Petrobras, estavam se desenvolvendo a todo vapor. Está provado, né? Com envolvimento até dos implicados que estavam sendo julgados. Portanto, isso demonstra que combater a corrupção só caso a caso não resulta num combate efetivo para a corrupção. Nós precisamos dessas dez medidas. Nós precisamos da aprovação delas. O próximo passo é o convencimento dos parlamentares para que eles abracem essa causa e se comprometam na aprovação desses projetos. doutor Alessandro, nesse ponto, a gente sabe que existem muitos parlamentares com problemas na justiça, não são poucos. Como é que, qual é a estratégia da campanha para a toca? Porque vai ter que passar pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, evidentemente. Claro, isso tocou aí no ponto. Há hoje uma janela de oportunidades. nunca a sociedade brasileira esteve tão engajada, mobilizada até contra a corrupção. Muito em face, tudo começou, evidentemente, com o julgamento do Mensalão, quer dizer, criou-se essa janela. Evidentemente que a operação Lava Jato, a eficiência, o sucesso da operação Lava Jato, trouxe esse assunto para a ordem do dia e a sociedade está se mobilizando. É por aí que o Ministério Público pretende sensibilizar o Congresso de que os deputados precisam votar e que essa janela não pode ser perdida com a população pressionando, porque o povo está aí nas ruas exatamente, às vezes, até de uma forma espontânea, como nunca se viu nesse país, porque a corrupção hoje, ela criou-se, digamos assim, uma consciência tão total, mas nunca esse país acordou para a corrupção como acordou hoje. E como esse país perde com a corrupção no nosso mundo grave? É verdade, nós estimamos, viu Renato, quer dizer, não somos nós que estimamos, melhor dizendo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que no Brasil a corrupção gire por ano algo em torno de 200 bilhões de reais. Portanto, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro que falta nos cofres públicos para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar o transporte, para melhorar absolutamente tudo, segurança. segurança. Portanto, nós devemos dar um basta nisso, que o problema é muito sério. Mas, em que nós acreditamos? Porque nós acreditamos que essas medidas serão aprovadas no Congresso, mesmo com alguns parlamentares envolvidos em casos de corrupção. Porque nós temos uma arma muito grande, a maior arma que nós temos para aprovar isso no Congresso são as assinaturas. As assinaturas, na verdade, elas demonstram o apoio maciço da sociedade brasileira a esses projetos. E eu tenho dois casos recentes onde já conseguimos suplantar uma rejeição inicial do Congresso com o engajamento da sociedade. O primeiro é a lei da ficha limpa. Verdade. Nós desenvolvemos uma campanha para impedir que pessoas pudessem concorrer nas eleições quando tivessem alguma condenação, quando tivessem algum problema com a justiça. criamos um projeto de lei, também de iniciativa popular, as assinaturas foram coletadas e o projeto foi para o Congresso. Naquela oportunidade, lembro bem, falavam para a gente vocês são loucos, vocês acham que algum parlamentar vai aprovar um projeto dizendo que quem tem condenação não pode ser mais candidato se muitos deles já tem condenação e nós falamos, nós acreditamos sim, porque eles vão ouvir a sociedade. Quando nós fomos para a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Por quê? Nenhum parlamentar quis ficar vinculado a uma bancada ou uma posição ficha suja. Ou seja, não era bom politicamente não aprovar aquele projeto. É a mesma coisa agora. Nós acreditamos que nenhum parlamentar Eu acho que está muito mais agora. Nós acreditamos que nenhum parlamentar vai querer dizer para a sociedade brasileira que se posiciona contra medidas que combatem a corrupção, tendo em vista o grave estado de corrupção que estamos vivenciando. O outro acontecimento foi muito mais recente. Aconteceu em 2013. A juventude brasileira foi para as ruas em julho, começou a fazer uma série de reivindicações e aí uma das reivindicações era a não aprovação da PEC 37. uma proposta de emenda constitucional que retirava os poderes investigatórios do Ministério Público. Quando a sociedade O povo estava na rua. O povo na rua levantou essa bandeira o parlamento que era favorável à aprovação da PEC por ampla maioria rejeitou a proposta sabendo que aquilo não correspondia aos anseios da sociedade. Portanto, a pressão da sociedade é efetiva. A pressão da sociedade é real. Ela existe e ela é capaz de influenciar o legislativo. O que nós temos que fazer agora é manter a sociedade mobilizada para aprovação dessas dez medidas. Já conseguimos as assinaturas e agora vamos convencer com o apoio da sociedade cada um dos parlamentares de que elas são boas para o Brasil e de que elas devem ser aprovadas. Eu tenho certeza que conseguiremos aprová-las com o apoio de todos de vários segmentos da sociedade brasileira com o apoio inclusive da imprensa que tem um papel fundamental de divulgar essas medidas de fazer com que a sociedade conheça cada vez melhor essas medidas propostas pelo Ministério Público que já contam com essas assinaturas. Portanto, eu acredito que nós estamos caminhando a passos largos para um processo final de aprovação. Agora, é bem verdade o que foi dito por você e eu reafirmo o problema da corrupção é muito grave. Ele é tão grave que recentemente o Instituto Datafolha fez uma pesquisa nacional perguntando ao brasileiro qual é o problema mais grave do Brasil? Pela primeira vez não foi a educação que surgiu em primeiro lugar. Não foi a saúde e nem foi a segurança. Pela primeira vez a sociedade brasileira disse o problema mais grave que nós temos no Brasil é a corrupção. Portanto, a sociedade brasileira hoje tem consciência disso. Não podemos perder a oportunidade. A janela está aberta. É neste momento que nós temos que construir um combate efetivo à corrupção. Sem dúvida. Doutor Alessandra, essas dez medidas vão ao encontro do novo Código Penal, processo penal, elas se complementam? como elas dialogam com essa discussão que já está no Congresso? Nós temos várias medidas de natureza processual penal, como por exemplo, alteração das regras de prescrição. As regras de prescrição hoje no Brasil são muito favoráveis a quem comete o crime, inclusive com redução de metade do prazo prescricional em alguns casos. Prescrição, só para os traços entenderem, a pena se acaba. Não pode mais aplicar a pena. O caso mais emblemático agora recentemente, aquele famoso Estevam, do caso lá do TRT, ele passou a cumprir pena graças à decisão do Supremo, mas uma parte da condenação já tinha caído por prescrição. Já tinha caído por prescrição, ou seja, o tempo passa e você perde a possibilidade de punir as pessoas. E como o processo penal brasileiro se arrasta muito, porque tem muitas fases e muitos recursos, isso acaba acontecendo em muitos casos, infelizmente. Outra medida processual muito importante, que esta sim vai alterar significativamente o código de processo penal diz respeito à forma como nós tratamos as nulidades. Ou seja, o processo penal pode gerar alguma nulidade, ou seja, violar algum direito de defesa, alguma prova pode ser produzida fora das formalidades. Eu acompanho hoje essas discussões para saber se a escuta telefônica que foi implementada numa conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma, se ela foi lista ou se ela foi ilícita. O que acontece hoje no Brasil? O sistema é muito rígido. A nulidade de uma prova contamina as outras provas. O que nós estamos propondo? Uma ponderação que o juiz do caso analise o grau de contaminação daquela prova. Eu indago, será que a gravação do presidente Lula falando com a presidente Dilma que trata de uma possível nomeação para o Ministério da Justiça contamina todas as outras provas que foram produzidas. Ministério da Casa Civil. Da Casa Civil. Contamina todas as outras provas que já foram produzidas na investigação da Lava Jato? Evidentemente que não. Então, nós temos que ter uma técnica de separar aquilo que contamina e aquilo que ficou sem nenhuma contaminação servir para conduzir a condenação servir para compor o processo validamente. Então, nós temos que mudar o sistema também de nulidades processuais. A medida com relação à eficiência dos recursos já foi implementada pelo Supremo, ou seja, a partir da segunda condenação já se deve cumprir a pena. Foi uma alteração significativa. Era uma das dez medidas que já foi implementada. E aí, nós vamos alterando a legislação processual penal para adaptá-la ao que existe de mais moderno em outros países. Veja bem, Renato, nós do Ministério Público Federal, nós não somos iluminados e nós não sabemos qual é a cura para a corrupção, não. Nós fomos buscar exemplos em outros sistemas, nós fomos buscar medidas que dão certo em outros países, nós verificamos a possibilidade de recepção dessas medidas no sistema jurídico brasileiro, fizemos as adaptações necessárias e fizemos as propostas. Ou seja, não é nada que nós criamos da nossa cabeça, não. São medidas reais, concretas, efetivas, testadas e que se mostraram eficazes no combate à corrupção. E que o Brasil não adota ainda. Por que nós não adotamos essas medidas? Será que nós não estamos ainda maduros para ter essas medidas que combatem a corrupção? Nós achamos que sim. Na verdade, nós achamos que já passou, foi da hora. Portanto, este é o momento e agora não pode passar. Ou mudamos o sistema agora, ou então vamos continuar perdendo essa guerra. Doutor Alessandro, o senhor deu duas informações aí que eu queria retomar para que o senhor explicitasse mais. O Caixa 2, eu sei que não é criminalizado, é tanto que teve aquela famosa entrevista do presidente Lula, à época ele era presidente, no exterior, sobre a história, o mensalão estava em curso e ele disse, não, o Caixa 2 todo mundo faz, porque na verdade não era só Caixa 2, porque o Caixa 2 não é criminalizado, isso aí eu já sabia. Mas enriquecimento ilícito não é criminalizado. Não é crime no Brasil. O que é o enriquecimento ilícito? Mas o que é isso? O que é o enriquecimento ilícito? O enriquecimento ilícito é uma desproporção, é uma relação desproporcional entre o patrimônio que você tem e a renda que você teria para adquirir esse patrimônio. Essa desproporção, Renato, nem sempre é ilícita. Ela pode ser ilícita. Eu posso ter uma renda, mas ter muito patrimônio, porque fui agraciado com um sorteio da Mega Sena. Ou eu posso ter herdado um patrimônio. Eu posso ter feito um bom matrimônio com uma pessoa muito rica que me passou também parte desse patrimônio. Então, existem causas lícitas para essa desproporção. Mas quando nenhuma dessas causas lícitas existe, essa desproporção é ilícita. E, portanto, há um enriquecimento ilícito. Só que no Brasil não há uma tipificação penal, ou seja, um crime específico de enriquecimento ilícito. Então, qual é a situação hoje de dificuldade que nós enfrentamos? Vamos imaginar alguém que enriqueceu de forma ilícita praticando atos de corrupção. Só que a corrupção é um ato muito difícil de provar. Quem comete uma corrupção não se orgulha disso. Pelo contrário, tenta esconder da forma mais eficaz possível, inclusive, dissimulando a titularidade do seu patrimônio em nome de terceira pessoa, usando mecanismos sofisticados de remessa de dinheiro para o exterior. Portanto, não é um ato fácil de se descobrir. Muitas vezes, você não consegue provar a corrupção, mas consegue provar a desproporção entre a renda e o patrimônio da pessoa. O que nós estamos provando, o que nós estamos propondo, melhor dizendo, é que esta desproporção entre patrimônio e renda, por si só, quando restar provado que ela não tenha uma causa alícita, já seja um crime autônomo, ou seja, criminalizar o enriquecimento ilícito. A Lava Jato seria o sucesso, evidentemente, que até, eu vou até remeter aqui a uma fala do próprio juiz Moro, quando ele disse, olha, não espere que a Lava Jato vá passar o Brasil a limpo, que seja o remédio para todos os males, ela pode estabelecer, não é, alguns mecanismos interessantes, talvez se vire exemplo, mas não é por aí, o Brasil precisa melhorar os mecanismos de controle, a legislação, ele falou inclusive nisso. Inclusive, a primeira assinatura dessa campanha é do juiz Sérgio Moro. Do juiz Sérgio Moro, isso é importante. Bom, a Lava Jato teria o sucesso que está obtendo sem a tal lei da colaboração premiada que foi uma lei importante do Brasil? Jamais. Sem esse aperfeiçoamento na legislação, a investigação não teria evoluído ou, se tivesse evoluído, jamais teria evoluído nesta velocidade. O que é que a colaboração premiada faz com a investigação? A colaboração premiada acelera a coleta de elementos probatórios que sustentam a acusação. Por quê? Porque a pessoa diz exatamente o que fez de ilícito, diz como fez e dá os elementos onde se pode comprovar isso. Ou seja, coletar tudo isso por um ato de investigação é possível, mas é muito mais demorado e é muito mais dificultoso. Ou seja, a colaboração premiada criada pela legislação e que cria um aperfeiçoamento no combate à corrupção é essencial. Ela foi essencial para o sucesso da Operação Lava Jato para tudo que se desencadeou a partir daí. Sem ela não teríamos os resultados que temos hoje. Doutor Alessandro, nos tira uma dúvida. eu sempre tenho dito, inclusive nos programas de rádio que apresentam, quando as pessoas falam de colaboração premiada e tentam usar a delação como algo fútil, etc. Eu sempre digo o seguinte, a colaboração premiada não é uma conversa de torcedores de times de futebol no bar da esquina antes de entrar para um estádio. A colaboração premiada é uma conversa gravada em que o indivíduo denunciado criminoso, possivelmente já comprovado, ele tem que dar à justiça mediante seus advogados de defesa, o membro do Ministério Público e o juiz, que é o titular do feito, informações vitais. Não é uma conversa de mesa de bar, não é uma lorotagem. Isso não vale. Não, não é. Não vale. E ele ganha de benefício o que mesmo? Ele pode ganhar, inclusive, o benefício é proporcional à delação. Ou seja, quanto mais eficiente a delação no desmonte daquela estrutura criminosa, maior o benefício, podendo, inclusive, chegar ao não apenamento daquela pessoa que colaborou. Mas veja bem, tem um requisito essencial na colaboração que é o requisito da confiança. O Ministério Público tem que ter a confiança de que aquela pessoa que está colaborando, primeiro, está dizendo a verdade e, segundo, está dizendo toda a verdade. Nós já tivemos casos aqui no Ceará em que a parte pediu uma colaboração premiada, disse que queria colaborar, mas nós não sentimos da parte sinceridade e nós sabíamos que a parte não estava falando tudo o que era necessário. Portanto, nós rejeitamos e ela vai ser efetivamente julgada como deve ser o réu de um processo penal. Portanto, a colaboração premiada tem que ter uma relação de confiança, além disso, ela tem que ser eficaz, eficiente. Ela não é só uma conversa onde alguém diz o que aconteceu e imputa responsabilidade a outras pessoas, não. Tem que provar, tem que dizer onde estão os elementos de prova para que a acusação possa ir buscar esses elementos de prova. Portanto, é algo concreto e real. É um mecanismo utilizado em vários países do mundo como um mecanismo eficiente de investigação criminal. E o Brasil incorporou a sua legislação e ao fazê-lo dê um salto significativo. Imagine agora, multiplique por 10 esse salto que a colaboração premiada deu nas investigações no Brasil. Essa multiplicação por 10 corresponde à aprovação dessas 10 medidas contra a corrupção. inclusive a queda daquela tal da lei que queria tirar prerrogativas importantes do Ministério Público. Se aquilo tivesse acontecido, a Lava Jato também não teria a eficiência que está havendo. Eu imagino se a PEC 37 em 2013 tivesse sido aprovada. Nós não teríamos nenhum sucesso, nada efetivo para mostrar à sociedade brasileira em termos de controle da corrupção hoje, em 2016. Doutor Alessandro, quem está observando na Lava Jato e nós jornalistas até por dever de acompanharmos percebe que nessa investigação há uma liga, há uma inter-relação muito eficiente, muito próxima, há um trabalho muito irmanado do Ministério Público com a Justiça, com a Justiça Federal, com o juiz, etc. Como, não vou dizer nunca, evidentemente, que existem outros casos que já devem, mas chama a atenção esse trabalho conjunto em prol do sucesso de uma investigação que está fazendo tanto bem ao Brasil. É, na verdade, foi estabelecido ali um sincronismo de sucesso. Na verdade, a Operação Lava Jato conseguiu fazer com que as instituições cooperassem efetivamente umas com as outras. Portanto, o que acontece hoje na Lava Jato? Se nós precisamos de uma informação fiscal, quais foram as pessoas físicas e jurídicas que se relacionaram com aquela empresa? A Receita Federal obtém esses dados. Se nós precisamos de uma investigação mais intensiva, ou seja, de uma escuta telefônica, por exemplo, a Polícia Federal realiza essa atividade, cumprindo determinação do juiz. E quando nós coletamos esses elementos e levamos para o juiz, o juiz rapidamente os analisa e toma uma decisão. Portanto, as instituições do sistema de justiça, do sistema de investigação, passaram a atuar de forma coordenada e cooperativa. Isto é inédito. Isto é inédito. As instituições atuavam de forma muito isolada, não se reuniam e não cooperavam. Aqui no Estado do Ceará, recentemente, nós reestruturamos o nosso Fórum Permanente de Combate à Corrupção no Ceará, que era integrado só por membros do Ministério Público. Nós chamamos agora para participar as controladorias, Receita Federal, Polícia Federal, ou seja, nós, representantes da sociedade civil, nós ampliamos a participação desses segmentos para cooperarmos de forma mais efetiva, somarmos esforços para que possamos ter um combate mais efetivo. Portanto, o que aconteceu na Lava Jato é a demonstração do que deve acontecer em toda a investigação de corrupção? Instituições cooperando, instituições somando esforços e uma Justiça Federal celere, uma Justiça Federal que responde imediatamente os pedidos que lhe são formulados. Não tem mágica. Desse jeito, o combate à corrupção será sempre efetivo. E muito trabalho, não é, Doutor Alessandro? Doutor Alessandro, se procuradores e promotores não podem exercer cargos de um executivo salvo, eu não entendo por que o Aragão, que é o subprocurador, ele vai para o Ministério porque ele é antes de 88 e a Constituição Federal diz que aqueles que ingressaram no Ministério Público antes da Constituição de 88 podem ainda ir ao executivo. O outro não. Não, depois o outro, o Wellington, procurador-geral, ex-procurador-geral da Bahia, ele ingressou no Ministério Público após 88. E é verdade. Aí é verdade, segundo o Supremo, há uma proibição total de que membro do Ministério Público que ingressou na instituição após 88 exerça qualquer função administrativa a não ser as funções administrativas dentro do próprio Ministério Público em qualquer outro poder à vedação total. Até porque essa subordinação eu acho que não é boa para o Brasil. O Ministério Público tem que ter esse caráter de independência para ter a liberdade de atuação como está tendo. Bem, Renato, isso nós devemos ver por duas vertentes. O Ministério Público é uma instituição cuja independência é um valor fundamental. Então, a instituição não pode abrir mão da sua independência funcional. Agora, a discussão é em que ponto esta independência funcional fica devidamente comprometida pela participação de um integrante da instituição no executivo. Essa coisa que nós temos que equacionar. Porque eu acho que muitos membros do Ministério Público podem colaborar muito com o executivo. eu tenho um exemplo muito claro que foi dito pelo ministro da Justiça Zé Eduardo Cardoso ex-ministro da Justiça agora, advogado-geral da União na sustentação oral no Supremo Tribunal Federal quando esse tema foi julgado. Ele disse, olha, quando eu assumi o Ministério da Justiça o departamento penitenciário que trata da questão prisional no país eu chamei para chefiar esse departamento uma pessoa especialista na questão penitenciária uma pessoa que entende do tema que é a autoridade do tema e que é promotor de justiça em São Paulo. Portanto, isso pode fazer com que o poder executivo tenha bons quadros e, portanto, pode arejar e pode beneficiar a sociedade como um todo. Agora, é preciso discutirmos em que grau isto é possível para não contaminar a independência da instituição. O Conselho Nacional do Ministério Público fez uma regra uma regra que o Supremo rechaçou mas a regra era a seguinte membro do Ministério Público só pode ir ao Executivo se for para desempenhar funções que têm relações com o Ministério Público por exemplo secretarias de justiça secretarias de meio ambiente seria uma contribuição positiva mas mesmo assim o Supremo rechaçou o Supremo disse não pode entrou depois de 88 membro do Ministério Público tem que ficar na carreira a teoria do Supremo é a teoria de que quanto mais puro o Ministério Público quanto menor a relação do Ministério Público com os outros poderes melhor para a sua independência muito bem doutor Alessandro eu queria agradecer só para finalizar está chamando a atenção uma declaração do doutor Janot que estava na Suíça participando de um evento a pretexto a propósito dos últimos acontecimentos a história do áudio do Lula com a Dilma etc a própria declaração do ex-presidente cobrando uma certa gratidão e ele disse que não há gratidão e que na verdade ninguém blinda ninguém e que o Ministério Público tem o couro duro é assim? o Ministério Público tem o couro duro? o Ministério Público se acostumou a endurecer o seu couro a verdade a declaração do doutor Janot ela tem uma mensagem qual é a mensagem? primeiramente que a atuação do Ministério Público vai ser técnica ou seja ela não vai se deixar levar pelo componente político e em segundo lugar que ela não vai temer ninguém ou seja o couro é duro nós estamos hoje institucionalmente preparados para recebermos qualquer retaliação que possa ser feita a instituição a instituição hoje é uma instituição forte protegida pela sociedade brasileira que reconhece na instituição uma instância de efetivação dos seus direitos e de proteção dos seus direitos portanto nós estamos fortes forte significa com couro duro portanto nós podemos tomar as medidas necessárias contra quem as merece e o faremos de forma técnica essa é a mensagem do procurador de uma forma republicana de uma forma republicana essa é a mensagem do procurador geral um procurador geral que teve a sua atuação criticada em grampos telefônicos pelo ex-presidente Lula como sendo o comportamento de uma pessoa ingrata a ingratidão para com o poder político é o traço distintivo da independência do Ministério Público Federal nessa perspectiva todos nós integrantes da instituição somos realmente muito ingratos com o poder político e a sociedade brasileira aplaude esse tipo de ingratidão ela é muito bem-vinda e faz bem a república doutor Alessandro muito obrigado eu que agradeço mais uma vez momento histórico de rara felicidade para mim comemoração dos 10 anos do programa 10 anos da TV Assembleia programa número 2000 e um programa que comemora e agradece a sociedade cearense pelas assinaturas no projeto de 10 medidas contra a corrupção e vamos acompanhar e vamos vibrar e vamos torcer e vamos apoiar a partir de agora da entrega dia 29 agora de março a votação para que o Congresso chancele essas medidas importantes para a sociedade brasileira doutor Alexandre Salles hoje um dia importante por questão de ordem os 10 anos nós estamos entrando nos 10 anos e o programa de número 2000 eu queria que no final do programa não posso deixar de fazer um agradecimento a todos que fazem a TV Assembleia a todos que diretamente colaboram e colaboraram pelo sucesso do questão de ordem nesses 10 anos quero citar aqui nominalmente o meu diretor doutor Leonardo Borba pelo apoio o meu grande coordenador de comunicação jornalista meu colega Adriano Munhez o apoio da mesa diretora do presidente Zezinho Albuquerque o pessoal da técnica dos câmeras o grande Serjão está ali na direção de TV todo dia aqui comigo o Eric dos caracteres eu queria agradecer a todos pela determinação e pelo trabalho que garantem esta qualidade e o sucesso do programa e por último não posso deixar de agradecer ao empenho da minha produtora a Eleni Medeiros de uma dedicação extrema maravilhosa sem a qual sem o trabalho dela este programa não teria a qualidade que tem para os nossos telespectadores então um agradecimento especial a minha produtora a Eleni Medeiros doutor Alessandro valeu obrigado eu que agradeço parabéns ao Ministério Público questão de ordem fica por aqui um questão de ordem especial de número 2000 a gente volta na segunda-feira até lá bom final de semana quem se importa com a vida dos adolescentes o Ceará é o texto